Fala galera, estamos aqui direto da Feira do Empreendedor Sebrae, na Arena Sebrae de Games e a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês o nosso espaço que planeja juntar empreendedorismo com o jogo de empresas. A gente tá fazendo um espetáculo legal, um espaço enorme aqui, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão jogando e cada vez mais o empreendedorismo tá sendo ensinado pelo Sebrae de maneiras diferentes, divertidas e instrutivas. Vamos ver um pouquinho do que tá rolando no espaço e vem com espaço com a gente. São Closeto Rio Preto ali, o futuro empreendedor da futura do nosso país tá aqui gente. Adriano, temos um extra aqui, estamos fazendo um vídeo institucional em 360 pras redes do Sebrae. Pessoal, faz barulho, faz bastante barulho, bate palma aí pro Sebrae. Tchau Arena Sebrae de Games, as empresas estão jogando e aprendendo e é isso. Vem pra Arena Sebrae você também. E é isso gente. Opa, a equipe 1 acabou de tomar todas as decisões. Vem pra Feira do Empreendedor, sempre um sucesso. Vem pra voo.